Aqui na Rede Economia, o seu ano novo fica ainda mais especial. Alcatra, 33,98. Indústria Churrasco Aurora. Perdigão, 12,98. Esfumante Casa Prime, 39,90. Drumet, 9,98. Coca-Cola, 3 litros, 8,49. E tem mais! Neste novo ano, a Rede Economia deseja a todos que a paz, o amor e a esperança estejam renovados em todos os corações. E com muita bênção e fé, um feliz ano novo! Beba com moderação! Beba com moderação!